Música 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 Pera aí, Sany Continua rindo, não respeito ninguém Esse país não tem respeito Não tem? Vamos continuar aí, vamos lá Vamos conhecer aqui, vamos lá E aí Música Quem é que mesmo sabe falar alienígena? Oh, que sorte, vamos lá na frente só pra ajudar Vem cá Vem cá Ó, o alienígena tá bravo, pera aí Vocês ficam aí, já já a gente vai multar mais Pera aí, precisa pedir pra alienígena levantar Pede pra ele levantar Música 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 Ele... 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 Ele quer Ele quer ir embora Ele quer ir embora? Ele quer pegar... Achar a nave dele e ir embora Achar a nave e ir embora, tá Mas ele tá bravo ainda com os terráqueos, ou não É, porque sumiram com a nave dele Ah, sumiram com a nave dele Pera aí Pergunta quantas naves ele veio aqui Fala para ele assim, para não invadir a terra que tem mulheres grávidas, crianças. Para ele prender as pessoas que estão rindo. Isso. Fala para ele que a gente já vai ajudar. A gente já vai encontrar a nave dele. Ele está bravo. Pede para ele sentar um pouquinho. Acho que o negócio é mais com você mesmo. Sei lá. Só que ele está muito bravo. Só que a única pessoa que pode fazer, salvar a terra para que ele não invada é você. Se a gente falar para ele, durma, ele não vai entender. Então você tem que falar na língua dele. Olha nos olhos dele e fala assim, durma na língua dele. Você vai ver que ele vai entrar em hipnose e vai... Então você vai ver. Hã? Oi? Não existe isso. É hipnose? É, mentira. Não existe isso. Ué, mas você está gostando do show? Que show? Você está gostando de ficar aqui? Não, é show de hipnose. Mas... O que que... É, mentira. É, mentira. É, mentira. É, mentira. Calma, calma. Vamos continuar aqui. Mas você é que nem você. Você não está hipnose? Não. É, mentira. É que eu falei assim. É que eu falei assim. Ela é a Sandra. Vem com ela. Eu vou pegar as multas e ninguém não vai entrar. Vamos lá. Vamos continuar. Fala a multa aqui. Presta atenção. Presta atenção. Vamos organizar aqui, ó. Você vai ter que falar pra ele dormir, tá? Você fala assim, durma na língua dele. Durma na língua dele. Tá bom? Olha nos olhos dele e vamos lá. Pra salvar. Vai. Não. Não. Parabéns. Parabéns. A salve de palmas pra ela. Salvou. Senta aqui, ó. Que não é hipnose, hein? Não existe isso, gente. Isso é mentira. Mas é show de hipnose. Mas você não... Qual que é o seu nome? Você não lembra? É Tatiane. Então. Você veio aqui pro show de hipnose. Não. Isso não existe. Eu vim ver vocês. Sei lá. Por quê? Você tá aqui sentada por quê, então? Hein, Tati? Por que você tá aqui sentada? Não sabe mais. Ela? Você saiu dali da sua cadeira e sentou aqui porque você quis. Você não sabe mais por quê. Não sei mais. Mas a hipnose é... Não existe. Não existe. Tá. É uma farsa. É uma farsa, então? É. Tá todo mundo enganado aqui. Tá. Você não tá hipnose? Não. Tá bom. O pessoal inteiro aqui tá hipnose. Tá sentado. A gente tá sentado. Ah, tá sentado. A gente só tá sentado. Tem um monte de babaca dando risada. A gente tá sentado. É verdade. Tati. Olha aí. Eles não param de rir um minuto. A gente não consegue nem entregar as multas. É. Eles não aceitam as multas. É uma... E você também não dá nenhuma solução. É que eu... Eu tenho... Você tá do lado deles. Eu tô do lado deles. Eu tô do lado deles. Você tá indo. Não, porque é engraçado isso. Não é engraçado. É triste. É triste. Gente rindo da nossa cara. Gente sentada aqui. Nossa senhora. Tem graça isso? Não. É um absurdo isso. Não. Fala pela calma aí. Vai cobrar não. Eles vão ter que pagar essas multas. Eu quero que eles façam filo agora. Eu quero que eles me deem o dinheiro agora. Pô gente. É ó. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. É. Demais. Pô. Obrigado. Todos vocês. E são muito importantes pra gente. Obrigado. Ah. Tchau.